Olha, faça chuva, faça frio, faça calor, nada apaga a chama deste casal e eu queria muito mais essa piada, eu queria muito usar esse gancho para introduzir o nosso assunto, porque olha, esse ano, primeiramente, bom dia pra vocês dois Obrigada por estarem aqui tão cedo Obrigada Aí agora, vocês completaram três anos de casamento e o João fez um post muito fofo que eu pedi pra gente separar aqui pra ler pra vocês Vamos colocar? Olha só Três anos casado com você, minha melhor amiga, o amor da minha vida Esses foram os melhores três anos da minha vida, foram três anos olhando pra você e pensando Caraca, eu sou casada com a pessoa que eu mais amo nessa terra Eu não troco o que a gente tem por absolutamente nada, te amo pra sempre, baby Celebro o nosso amor todos os dias, te amo, te amo, te amo E marcou a amada Agora eu quero saber A gente sabe Quero saber como é que tem sido esses primeiros anos, assim, casados E quais que são as... qual a parte difícil também de estar casado Porque eu e a Val, a gente é casada há quase o mesmo tempo, né Val? 14 anos e eu sou 13 anos Então a gente entende bem Não, então vocês são há muito mais tempo que a gente Queria primeiro dizer que a gente gosta de ser romântico e eu não faço questão nenhuma de esconder isso Amo demais ela, como não amar, né? Mas acho que assim, o casamento são vários... Apaté Apaté Mas é verdade, é isso E o casamento são vários desafios Mas acho que tem beleza nisso também Tem beleza nas dificuldades, tem beleza nesses desafios, né amor? Eu acho que quando a gente junta duas pessoas com seus costumes, com seus hábitos Claro que nesse começo, principalmente, até a gente se ajustar, né? A gente fala como no nosso primeiro ano pra hoje, como a nossa comunicação melhorou muito Eu acho que uma coisa que é essencial em qualquer casamento, em qualquer relacionamento Seja ele amoroso ou de amizade ou trabalho, enfim É uma comunicação muito boa e eu tenho muita sorte Mas é muito comum você ouvir algumas coisas tipo Ah, o primeiro ano é muito bom, depois só piora Ou o primeiro ano é péssimo, depois melhora E não existe nenhuma regra, não existe nenhum... nada É o que você vai construir, então ama, se dedica Eu acho que o casamento é se doar Eu acho que é muito... E eu acho que tem muita amizade também, sabe? Eu acho que como ele escreveu lindamente, ele... como ele sempre faz Eu acho que a gente começou o nosso relacionamento com uma amizade E é isso que é o mais legal A gente se diverte sozinha, a gente se basta Então isso é muito bom Isso é muito bonito E como você falou, né? As pessoas muitas vezes dizem Ah, é porque é só o começo Eu tenho o meu ritual com o meu marido Que toda vez que a gente comemora um ano A gente começa a contar de novo e diz O nosso começo, o nosso começo A gente está há 14 anos E uma coisa que você trouxe, que é essa relação de amizade Isso é muito importante num casamento E também é muito importante quando essa amizade fortalece um ao outro Nas relações, nos projetos, nas apostas E isso é o que a gente está vendo nesse momento de vida de vocês De carreira também Queria que você falasse, porque você acabou de lançar sua grife Um sonho seu É uma marca que já nasce conectada com sustentabilidade Com consumo consciente Como é que está sendo viver esse momento? Então, a mão de par, para mim Sempre foi um sonho trabalhar com moda E eu acho que Desde a minha infância, vendo a minha mãe se vestindo Vendo a importância da moda na vida dela A importância da roupa Como se comunicar através Se expressar através da roupa Isso sempre despertou algo em mim, sabe? Então, hoje, com a mão de par Inclusive, a gente fez um mês de mão de par Acho que quatro dias atrás Sim, um mês do filme, né? Do lançamento Um mês do lançamento de mão de par Então, é muito realizador É muito... Eu me sinto muito grata Por tudo que eu estou vivendo agora Por todos os profissionais que eu tenho tido A honra de trabalhar ao lado Está parecendo você desenhando com a Carmen Não, e é muito legal Porque o João Como a Val estava falando A gente abraçar o sonho dos nossos amores também O João é todo estiloso Ele posta vídeo Posta vídeo usando também Ele trabalha comigo direto Ele está no escritório quase todo dia Isso que eu queria saber, menina Opina em tudo Ele dá pitacos? Em tudo, em tudo Mas um pitaco bom também Não é aquele negócio de par Não, não é ótimo Eu acho ótimo Porque eu tenho uma visão completamente diferente Às vezes, a gente está muito tempo no mesmo desenho E vem um olhar novo Isso é muito bom Além de tudo, no nosso lookbook O João tem um negócio Que ele tem pavor de roupa amassada Assim, pavor Amassada? Não é amassada É mal vestida Sabe quando está tipo assim? Um pouquinho tortinho Ele fica me ajeitando O tempo todo Sempre assim, na vida Sempre foi assim No lookbook Ele se assim Foi o momento dele brilhar Ele não podia ver uma Uma coisinha assim Fora de outra Lookbook é quando vai tirar as fotos Para dar o site Para as pessoas conhecerem a roupa Então as pessoas precisam ver bem vestido E quem também está sempre com vocês É a Bruna Marquezine Minha irmã Que também faz parte dessa história A gente tem ela aí Olha só As duas juntas Ficou super emocionada no desfile Que está completando um mês Também é uma peça importante Ela vive chorando Esse videozinho está muito fofo Porque viveu esse sonho com você Desde muito pequenininha também Né, Sasha? Ela é uma pessoa muito especial Ela é... Ai, ai Eu fico bobo assim falando Sabe, porque é muito... É muito raro ter pessoas assim Na sua vida Que torcem por você E que você torce Que você vibra junto Que você sente confiante Que você pode confiar de fato Para todos os momentos Em qualquer... Não só para a vitória Mas também para os momentos mais difíceis Então é muito bom Ter uma amizade dessa Que eu possa dividir isso E é muito legal Porque na verdade A gente se conheceu através da Bruna Então cupido É verdade, nossa cupido A amizade deles dois juntos Para mim é algo muito especial A gente tem realmente Uma família, sabe De feita O João já era, né Amigo da Bruna Eu já era amigo da Bruna É, eu conheci a Sasha Na casa da Bruna Na verdade Aquela foto que passou primeiro Delas abraçadinhas assim Foi o primeiro dia que eu... É, essa mesmo Foi o primeiro dia que eu vi a Sasha Pessoalmente Mas assim Em momentos completamente diferentes Da nossa vida Eu estava com a Bruna Nesse evento E aí era um evento De lançamento da Sasha De uma coleção que ela desenhou E aí eu fui lá Parabenizei Mas nunca imaginava Que era prazer Seu futuro marido Nunca passou pela minha cabeça E aí as coisas foram acontecendo A gente ficou muito amigo A gente viajou junto Para um trabalho social E aí a gente ficou Mais amigo ainda Eu fui para Nova York Cantar Na época eu cantava música gospel Fui cantar em algumas igrejas lá Ela foi comigo E aí eu falei Eu estou apaixonado Estou derretido E a Bruna que foi A pessoa que apresentou a gente Que bom, né Que bom que ela está Misturada em todas as coisas boas Da vida de vocês Daqui a pouco a gente vai falar Que ela também está envolvida Em um projeto seu Mas antes Queria aproveitar Que você falou A gente conheceu você Cantando música gospel Agora você canta música pop Como é que está Essa mudança na sua carreira Como é que você tem sentido isso? Olha, Val Foi Muito desafiador, né Acho que toda mudança Tudo que tira a gente Da nossa zona de conforto É desafiador Mas Eu nunca tive tão feliz Sabe Tão satisfeito Com o que eu estou fazendo Com o que eu estou vivendo As possibilidades De poder ser livre Na minha arte Na música Na forma que eu quiser me expressar Seja dançando Seja cantando Seja na moda também Eu acho que isso tudo Tem sido muito especial E poder me comunicar com pessoas Eu acho que a música é serviço Eu acho que o que a gente está fazendo aqui É um serviço O entretenimento é um serviço Então poder servir as pessoas Com algo que você acredita Não tem nada melhor E eu encaro a música Esse momento da minha vida É muito assim Que bom, né E uma das músicas Dessa parte Fala bonito ele, né Ele fala bonito E uma das músicas Dessa fase É a música Meu Bem Que é um presente Para essa mulher Que está aqui do nosso lado Exatamente A gente tem um trecho do clipe Para mostrar Vamos ouvir Ela participa, né Sim Foi nosso casamento A gente nunca tinha soltado As imagens do nosso casamento E aí a Sasha falou Cara, eu acho que essas imagens Tinha que entrar nessa música E aí mistura com você cantando E essas memórias de vocês Exato Exato Exatamente É uma participação mais do que especial, né gente E não tem como não ficar com um sorriso no rosto Assim, assistindo e vendo esse amor Imagino que Sasha, né Não precisa A caia deles dois Eu tenho uma certeza Que fazia tempo que eu não assistia Está se vendo de novo Sasha morre de orgulho Mas tem uma outra pessoa Que morre muito de orgulho Quem será, hein Vamos ver Quem será Sasha, que ela tem que agradecer a mim Foi um pedido de sogra É um pedido de mãe para Deus Eu falei assim Ah, eu queria tanto Que eu olhasse carinhosamente para minha filha Que eu tivesse um olhar apaixonado E ela curtia muito o fato do Ju também fazer música para mim Para encher ela de música, de poesia Pronto Aí veio o João Eu fico brincando que para ser anjo só falta as asas Mas o João também tem um lado que não é muito anjo não Mas quando ele está aqui em casa Enche a casa com música Vive cantando, cantarolando E esse olhar carinhoso, afetuoso Apaixonado que ele tem pela minha filha me mata Então eu amo de paixão Valeu, obrigado E essa sogra, hein, João? Os olhos acham cheios de lágrimas Eu sempre quis ter um bom relacionamento com a família da pessoa que eu casasse Eu sempre idealizei isso Porque eu acho que é muito complexo quando você se une com alguém É uma união com todos os aspectos E eu sempre soube e percebi, na verdade, a gente namorando Um ótimo relacionamento dela com a mãe dela E aí foi acontecendo, sabe? Eu fui ficando cada vez mais próximo E hoje a gente é assim A gente se olha Eu tenho muito isso com a minha sogra e eu acho isso muito especial A gente se olha, a gente já sabe o que a gente quer rir, o que a gente quer falar Tipo, a piada que a gente quer soltar Eles têm um senso de humor muito parecido Muito E a Xuxa é uma pessoa muito verdadeira, muito intensa e muito honesta Então pra mim, tudo que eu faço, que eu levo pra ela, que ela ou gosta ou não gosta Eu acredito fielmente E ter ela falando isso ao meu respeito me pegou assim de surpresa Fiquei emocionado porque eu tenho muito, muito carinho por ela, mesmo É muito legal Ela é uma sogra que eu quero por perto Diferente daquele estigma de que sogra é distante, não, eu quero por perto É, é muito legal Porque quando a gente fala de mãe babona, mãe coruja É uma coisa que a gente espera Mas sogra babona, sogra coruja é muito legal, né? É muito lindo ver o relacionamento dele dos dois, assim, sabe? É muito, eu fico com o coração quentinho, sabe? E, assim, eu posso dizer o mesmo respeito da família dele Eu sou apaixonada pelo meu cunhado, pelo meu sogro, pela minha sogra Pela avó dele Então, assim, as duas avós dele É, eu sou, é muito gostoso ver esses relacionamentos dessas duas famílias também Quando a gente se junta às duas famílias É, é muito legal Aí é o nosso Natal, ó Aí no show da Xu A gente passa o Natal junto, a gente junta as famílias É uma delícia Todo mundo junto, né? Agora, a gente quer curtir também um tanto dessa música Que você canta pra sua sogra Alegra a sua casa Alegra as nossas também Vamos começar? Com certeza Pedir uma que você cantou dia desses e viralizou Da Veveta Sim, também, vou cantar Quando a chuva passar Vamos, de Vete Sangalo Vamos, com certeza Eba, vambora Essa vocês conhecem Eu quero vocês cantando comigo Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Vocês? E essa tempestade um dia vai acabar Vamos lá, encontra, vem! Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja o sol sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Celo e fim E meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja o sol Sol Eu sou céu e mar Celo e fim E meu amor É imensidão E o nosso amor É imensidão Desde V O Google Voice Suou a camisa Nós quatro ficamos aqui acompanhando Parabéns E boa sorte para os nossos atletas Semana que vem tem mais Encontro de Ouro E agora eu vou pedir para mostrar Essa foto que a gente já está vendo aqui dentro Gente, Sasha Jogou vôlei Durante muitos anos, né, Sasha? E você chegou a ser convidada para o Sub-15, né? Então, eu peguei seleção mirim Eu tinha, acho que 13 13 para 14 Enfim Foi uma fase da minha vida Que eu lembro com muito carinho Foi muito especial Foi um lugar que Eu acho que eu me encontrei muito também Até hoje é um hobby que eu amo muito Isso que eu ia perguntar Vocês assistem juntos vôlei? Por exemplo, gostam? A gente assiste Inclusive, eu tenho uma amiga Que joga vôlei de praia Até hoje ela joga profissional O nome dela é Vitória Rodrigues Ela é absurda Absurda Quanto ela salta É assim, surreal Né, amor? A altura Mas vocês olham a Sasha assim Toda meiga Vocês não tem dela na quadra Como que ela é É que eu sou um pouco competitiva Conta pra gente Mas assim, pouco competitiva Eu sou um pouco competitiva Ela tipo, errou Você errou, presta atenção Mentira Você tá exagerando Pode ver, olha aqui Tem um take que ela tá tipo assim Vamos caramba É no seu take Ó, ó, ó Não, mas isso é outra coisa É o jogo, né? Olha sua mãe passando mal Minha mãe em todos os jogos Todos, todos Ela ia pra assim A gente tinha campeonato No cidadezinha pequena Interior Sabe? Era muito legal Ela me acompanhava em tudo A gente tem uma coisa em comum Que não é a altura Com todas as vezes absolutas Porque são muitos centímetros Que nos separam Mas a gente divide O mesmo signo Sim De leão Então eu entendo O que é competitividade Eu não jogo vôlei Se eu jogo uma partida de vôlei Eu viro a pessoa mais competitiva Da face da terra Então fica tranquila Competitiva Tá certo O bom é que a competitiva Ganha, né? E aí era vocês que curtem Ficar acompanhando Nosso próximo episódio Vai ser sobre o vôlei de praia Olha só Muito bom, né? E a gente fica assim Celebrando e torcendo Pelos nossos atletas Torcendo igual sua mãe Torcia por você E a gente em casa Olha só Agora a gente vai fazer Um intervalo bem rapidinho E já já tem mais papo Com a Sasha E mais música Com o João Lucas É isso aí, né? 10 horas e 18 minutos No horário de Brasília O encontro volta num instante Não sai daí não Na XP Mas é assim, né? O que não falta também é a gente Na lista Vai pra fazer esse atentado No capítulo de hoje Zé Inocêncio e Aurora Personagem da musa Malu Mader Que a gente tem falado sempre aqui Vão passar a noite juntos Tá? E ainda Olha a plateia E ainda nessa semana O Tião Galinha Vai ser preso Fortes emoções A vistas, tá? Então a vistas É ótimo A vistas A sua, a minha Tá tudo bem Vamos ficar de olho, tá bom? E a gente continua comentando aqui com vocês durante a semana Vamos aproveitar de falar Tá falando de spoiler Tu quer agora de spoiler mesmo, né? Não, vamos lá Porque a gente tem um com exclusividade, viu, minha gente? Um trecho do clipe que o João Lucas vai lançar na quarta Mas a gente tem aqui, ó Ó que chique Vamos mostrar um tantinho? A música se chama Minuto de Saudade E se passa num circo Lugar que você frequentava bastante, né? Com seus avós E ó, uma curiosidade Esse clipe foi dirigido por quem? Bruna Marquezine Olha só que graça Tem dança, viu, Tati? Tem dança pra caramba Nossa, então eu vou amar assistir mais ainda Só pra não me desapontar Mas nada é tão legal Sozinho e te ver chegar Foi bom demais saber que agora você tá no meio Verde colorir a vida nos seus olhos Teu sorriso é quase uma terapia Vou te ensinar essa dança depois pra gente fazer Ah, de uma dancinha Vamos fazer Não é de TikTok, mas é uma dança Uma dança Não, olha lá, todo mundo junto Gostei Olha aí, ó Gente, que espetáculo A gente entrou nesse universo do circo Que foi sempre minha paixão de infância Quando eu era pequena Eu queria ser artista de circo Meu sonho era ter um circo É mesmo? Exato E fala pra gente dessa parceria com a Bruna A Bruna De novo Bruna Aí num bom momento Eu sempre mostro as músicas pros meus amigos, né? Família, enfim As músicas que eu tô produzindo E a Minuto de Saudade faz parte de um álbum Que eu lanço no segundo semestre agora E eu mostrei pra Bruna essa música Falei um pouco desse meu sonho Quando criança De ter um circo E a gente pensar num enredo E ela falou assim Cara, eu tive uma ideia E ela contou, assim Criou um roteiro Ali Um enredo Ali E me falou Começou a mostrar referência Começou a mostrar referência Começou a falar Acho que você podia ir por esse caminho Acho que a gente podia falar Olha ela dirigindo aí, ó Ela até filmou Pegou a câmera na mão Fez uns takes Tá vendo? Ela me conduzindo no clipe inteiro E ela teve toda a ideia do roteiro E eu amei a ideia E eu falei assim Bru, por que você não dirige, então? Tipo, você já deu a ideia Você já deu o roteiro Ela falou assim Ela já dirigiu antes, né? Ela dirigiu agora A série que vai sair Também O Amor da Minha Vida E foi a estreia dela como diretora E no meu clipe Foi a estreia dela como diretora De um clipe musical Alguma coisa te surpreendeu? Exato Assim, ao ser Porque vocês já eram amigos Mas tê-la como diretora Demais, Val Demais Porque, assim Ela é muito intensa No que ela faz Eu já imaginava isso profissionalmente A gente nunca tinha tido Essa troca profissional Mas eu imaginava Que ela ia mergulhar Tanto de cabeça, sabe? No projeto Abraçar Mesmo Chegou lá Sete horas da manhã Nos três dias do set Gravando Doze horas E lá E faz isso Faz aquilo Vamos pra cá Não sei o que Vira câmera Conduzindo tudo E ela Além de ser uma pessoa Extremamente talentosa Criativa A gente tem uma intimidade, né? Então ficou um set muito familiar Ficou muito gostoso A Sasha lá E a gente Toda vez que eu tava tenso Tava concentrado Eu olhava ali A Bruna e a Sasha A Bruna concentrada A Sasha assim atrás Ai, que lindo Relaxava Todo mundo da equipe, né? Todo mundo A Bruna que fez a direção A cor direção Que foi os rosa O Rodrigo e a Sarah Foi maravilhoso Foi lindo Fiquei muito feliz A gente no Carnaval E dá pra ver já esse gostinho Esse gostinho De que é maravilhoso E você falou sobre fazer em família Eu vi que algumas pessoas Começaram a falar que Será que tem referência da Xuxa Com ombreira E aí A gente tem que ficar ligado Nesse clipe Porque pode ter outros momentos É isso? Sim, tem outros momentos Que esse universo Xuxa Aparece Não tem como, né? Acho que a Xuxa é uma referência Pra todo mundo que for fazer Um pop nacional Eu acho que em algum momento Olha pra Xuxa Aí eu pude olhar Pra casa, né? Eu falei Xuxa, dá uma olhada aqui E ela falou Pro acervo E ela falou assim O acervo do Xuxa Circo Tá disponível pra você Meu Deus E aí Eu visitei o acervo E aí eu vi alguns elementos Ó Se vocês repararem no projeto Vocês vão ver um figurino ou outro Uma coisa acontecendo Fechado Mas é isso Tem um pouquinho assim desse universo Não tem como Maravilhoso Gente, o programa tá acabando Ah Mas amanhã tem mais Eu e a Val Vamos estar aqui te esperando A partir das nove e meia da manhã Né, Val? É isso Do nosso jeitinho Plateia Muito obrigada Pela presença de vocês Vocês são Muito maravilhosos Muito maravilhosos Sasha João Muito obrigada Obrigada Um honra estar aqui Obrigado Um honra de ter vocês aqui com a gente Muito sucesso na jornada Em cada um, né No seu caminho E juntos também, viu Que a gente possa celebrar as conquistas de vocês Por muitos e muitos anos Voltem sempre Obrigado A gente gosta disso E bora terminar então o que? Ouvindo Primeira Primeira O clipe Com a direção da Bruna Fechado Vamos ouvir? João Lucas no papo do encontro Primeira Bom Está chique, viu Gente Obrigada Banda Maravilhosa Muito obrigada Valeu Banda A seridão foi meu caminho Só pra não me desapontar Mas nada tão legal Sozinho E te ver chegar Foi bom Demais Saber que agora Você tá na minha Verde colorir a vida Nos seus olhos Teu sorriso Quase uma terapia Tão bom pra mim Tão bom pra nós Tirar um minuto de saudade Meu beijo faz o mundo amanhecer Começa agora a nossa eternidade Tão bom pra mim Tão bom pra nós Tirar um minuto de saudade Meu beijo faz o mundo amanhecer Começa agora a nossa eternidade Tão bom pra mim Tão bom pra nós Tão bom pra nós Tão bom pra nós Tão bom pra mim Tão bom pra nós O que você tem E toda vez que vem ilumina E toda vez que vem ilumina E toda vez que vem ilumina O que a gente tem Tão bom pra mim, tão bom pra nós Eu vejo quase o mundo amanhecer Começa agora a nossa eternidade Tão bom pra mim, tão bom pra nós Que tira um minuto de saudade Eu vejo quase o mundo amanhecer Começa agora a nossa eternidade Tão bom pra mim, tão bom pra nós Você tem ilumina E todas as que tem ilumina O que a gente tem com mim Tão bom pra mim, tão bom pra nós